Sim, meninas, foi a da professora Entre Linhas by Carme mesmo, porque tem várias videoaulas na plataforma, mas foi por ela que eu concluí aqui os meus trilhos de mesa, tá? Eu tenho aqui alguns materiais que eu utilizei, que são sobras de barbantes ponta firme, parceiraço aqui do canal. Eu uso e recomendo pra vocês, né, barbantes adquiridos aí diretamente de fábrica, na descrição vai estar aí o número do WhatsApp, pra vocês estarem adquirindo os seus barbantes também, tá? Eles vendem a partir de 10 quilos e não precisa ter sem MPJ. Então, eu trabalhei aqui na cor roxo e uva, do ponta firme, em ordem número 6, todos foram produzidos com sobrinhas e com cones abertos. Trabalhei também com esse azul celeste maravilhoso, esse amarelo forte, utilizei o pink e teve esse aqui, ó, que ele é um barbante número 4, não é do ponta firme, é uma sobrinha que eu tinha aqui. E eu trabalhei ele em alguns trilhos aqui, fazendo apenas uma carreira, eu queria esse tom mais clarinho e eu não queria abrir cone, né? Então, eu peguei esse aqui, número 4, trabalhei com ele e deu super certo. O meu espaço aqui na mesa, meninas, é pequeno, então não vai ter como eu mostrar o trilho aberto totalmente pra vocês, mas eu vou fazer aqui o máximo que eu consigo pra tá mostrando, tá? Também vou estar utilizando nessa confecção dos trilhos, a aplicação das minhas etiquetas adquiridas lá na World Design, meninas. Meninas, perfeitas essas etiquetas, ó, tá entrando a luzinha do sol aí. Perfeitas essas etiquetas, né? Tem a acrílica e tem a sintética. Vocês entrando em contato com a World Design, meninas, pra adquirir a comprinha de vocês, não esqueçam de dizer que vocês estão vindo através aqui do canal da Poli, tá? Porque aí você vai ter um mega desconto. Se você só entrar em contato, passar o seu CEP, fazer a sua cotação de frete, comprar a sua mercadoria e não falar que é daqui do canal, você não vai ter o seu desconto. Então, é importante você sempre lembrar de falar, olha, eu vim pela Poli, ela falou que eu vou ter um desconto aí, qual vai ser o meu desconto, tá bom? Então, eu separei aqui algumas etiquetas, eu utilizei modelos e cores diferentes. E aí eu vou mostrar pra vocês agora, porque os meus trilhos já estão ali atrás, estão todos prontinhos. Deixa eu pesar aqui em média os meus trilhos, todos eles, meninas, eu utilizei três square na base, tá? Então, ficou um trilho de mesa aí que comporta pra uma mesa de seis cadeiras. 375 gramas ficou o meu rosa. O azul ficou pesando... 436 gramas. O roxo ficou pesando... 432 gramas. E o amarelo ficou pesando... 415 gramas. Eita, que eu balancei aí vocês, não foi? Pois bem, meninas, todos os meus trilhos ficaram medindo 1,20m por 40cm, tá? E como eu falei pra vocês, eles são em três flores, ó. Três square. Teve um só que eu coloquei pérola, os outros eu deixei sem pérola, ó. Esse aqui ficou na combinação de cru, amarelo forte e aquela carreirinha que eu falei pra vocês que eu coloquei no bege, tá? A etiqueta que eu utilizei aqui foi a etiqueta acrílica, espelhada na cor prata, modelo retangular, ó. Adquirida lá na World Design. Olha que lindo o brilho que tem essa etiqueta. Perfeito, né? Então, ficou assim, dessa forma, essa combinação de cores no amarelo. Lembrando que os meus squares já estavam prontos, né? Depois, no segundo vídeo, eu mostrei pra vocês a confecção das bases. E agora é a finalização das peças. Gente, todos esses trilhos são pra pronta entrega lá pra feira, tá? O dia que você vai estar vendo esse vídeo, eu já voltei a expor o crochê lá na feira. Eu vou estar expondo todos os dias agora. E eu tô precisando de muitas peças na minha pronta entrega. Então, eu já corri pra providenciar deixar esses quatro trilhos disponíveis. Olha essa combinação que ficou aqui no lilás e no roxo. Ficou perfeita, né? Eu fiz uma carreira apenas no roxo. Fiz as flores aqui nesse beterraba, né? É uma mescla de beterraba. E esse eu utilizei a pérola número oito, tá? E aqui, nesse lilás, eu coloquei a etiqueta retangular, porém dourada. Olha que linda que ficou, gente. Essas etiquetas da Oi Design são perfeitas, né? A minha tem a minha logomarca e o número do meu WhatsApp. Olha esse, meninas. Vocês sabem que a poli é louca por azul, né? Eu sou suspeita pra falar. Mas esse azul ficou simplesmente perfeito. Com azul celeste e também uma carreirinha do bege, ó. Como vocês podem ver, eu mesclei o barbante número quatro com o número seis. E pra mim deu super certo. Não deu diferença não, tá? Eu utilizei aqui a agulha. Foi proposital. Agulha não, meninas. A etiqueta azul espelhada. Foi proposital eu ter colocado esse azul. Eu ia colocar a dourada, mas como eu coloquei a dourada na outra, eu resolvi colocar essa azulzinha. E eu achei muito linda. E como vocês sabem, também com três compartimentos aqui, com três squares, tá? O nosso trilho de mesa folha. E por último, não menos importante, para as amantes do rosa. Olha que lindo que ficou esse rosa. Eu vou tentar deixar a foto pra vocês desses trilhos, tá? No final do vídeo. E lembrando, gente, fiquem aí comigo que vocês vão ver o trabalho das meninas, tá? Olha que linda. Essa aqui eu já utilizei a etiqueta de couro sintético, ó. Em formato de coração. Eu achei que ficou bem delicado. E a combinação dela foi o cru pink e também uma carreira do bege, tá? Poli, por quanto que você vai vender os trilhos de mesa? Meninas, eu vou fazer uma promoção nesses trilhos, tá? Eu vou vender por R$65,00 lá na feira. Vou colocar o valor de venda deles. Sei que vale mais. Tem meninas aí que vendem de R$60,00 até R$120,00. Vai depender da localização de vocês aí da região, tá? Trabalhei com as sobrinhas, com cones abertos. E eu vou estar lucrando bastante aqui, porque eu tive menos de 500 gramas de material gasto. Incluindo as flores, já tá produzindo esses cones, tá? Esses trilhos, tá? E os barbantes saem pra mim aqui do ponta firme diretamente da fábrica em torno de R$20,00 o quilo. Então, o custo-benefício dele saiu bem baixinho pra mim. Então, dá pra me fazer um valor legal aí de venda, tá? Então, você precifica a sua peça aí de acordo a sua localização, a sua região, ao seu público, tá bom? Você pode pegar como base os nossos valores aqui de venda, mas você vai precificar da melhor forma possível, tá, gente? Desculpe aí os barulhos de fundo. Eu tenho que tirar aqui um dia pra estar gravando o vídeo pra vocês. E aí, não tem como eu controlar aí os ruídos no fundo do vídeo, tá bom, meninas? Que é vizinho, é criança, enfim. Você já sabe, né? Vocês já são de casa. Deixa pra mim aí nos comentários qual foi a cor aqui, o trilho de mesa favorito de vocês. Eu vou amar saber aí pra gente ter uma noção aí qual é a sua cor preferida, tá? E como eu falei com vocês, fiquem agora com o vídeo das meninas lá do grupo do WhatsApp que estarão concluindo as suas bases e mostrando pra vocês. Olha aqui, meninas, a minha placa de mesa Poli Artes Crochê adquirida também lá na Wall Design, tá? Então, já peça a sua e diga que foi por indicação da Poli. Beijos e até o próximo vídeo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia, responsável pelo canal Andréia Silva Crochê. Eu moro em Piracicaba, interior de São Paulo. E faço parte do grupo no WhatsApp Lucrando com Sobras 2024, onde as responsáveis são a Poli Artes Crochê e a Rafaela Camargo. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo que eu consegui produzir com aquelas sobras de barbante que eu havia feito as bases. Então, eu fiz alguns pares de tapetes. Vou mostrar rapidamente. Aí, todos os detalhes estarão disponíveis lá no meu canal. Aí, aqui são os pares que eu fiz. Fiz vários modelos e utilizei várias cores para aproveitar bem as sobras que eu tinha e os cones abertos. Aí, eu fiz três jogos de banheiro. Este é o segundo. E este é o terceiro. Os três eu fiz com o encaixe do pé do vaso. E, por último, fiz esse jogo de mini passadeira. E esta foi a minha produção. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhe todos os detalhes lá no meu canal. Muito obrigada por ter assistido. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Andresa, do canal Andresa Crochê. E sou de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. E eu vim mostrar pra vocês o que eu fiz com as sobrinhas. Da hashtag, né? Da Polly e da Rafaela Camargo. Lucrando com as sobras 2024. Esses é trabalhos que eu fiz, que eu tenho no momento, né? Então, eu fiz esse aqui, que é o girassol. É o centro de mesa de girassol. Com o marrom e o amarelo, que eram as sobrinhas, né? E esse aqui tá prontinho. E eu fiz esse aqui, que é um jogo de banheiro com duas peças, com as sobrinhas. E aí, quando eu mostrei a base, né? Era a base desse azulzinho aqui. E aí, eu fiz com esses azuis aqui. Aí, no caso, eu não terminei ainda, né? Falta arrematar. Esse aqui é o tapete da pia. E esse aqui é o da tampa do vaso. Falta fazer ainda a redinha. Eu não consegui terminar. Eu corri, mas eu não consegui terminar. Porque eu tive algumas encomendas. E eu fiz também um jogo de banheiro. Que eu mostrei as bases na sozinha vermelha. E fiz também um par de tapete degradê de rosa. Que eu também mostrei a base, que era um rosinha bebê. Só que esses eu já vendi. E aí, depois eu vou botar a foto junto também. Nesse vídeo. Tá bom? Essa aí é a minha produção, então. Boa tarde. Eu me chamo Deuzimária Batista de Araújo. Eu sou da cidade de Monte Alegre de Goiás. Estou participando do grupo da Poliane Ars Crochê e da Rafaela Camargo. Nós estamos participando do desafio. Nós tivemos 30 dias para finalizar as bases feitas com sobra. Porém, eu não consegui finalizar todas. Algumas ficaram inacabadas. Olá, pessoal. Vim mostrar aqui para vocês meus términos das bases. Esses eu tinha feito dois. Aí, eu fiz um tapetinho. Deixa eu mostrar para vocês assim. Fiz um tapetinho oval com essas duas. Aí, eu tinha feito uns square. Aí, eu fiz um tapetinho assim, retangular. E um assim, gente. Aí, eu tinha feito essas bases redondinhas aqui. Aí, eu fiz dois suplá, ó. Com essas bases redondinhas. Fiz três porta-copo vermelho. Três porta-copo rosa. E esse daqui, gente, era três bases, ó. Aí, eu ia fazer um jogo de banheiro, ó. Mas, eu só consegui fazer um tapetinho. Ainda falta terminar aqui, ó. Tá faltando terminar as últimas carreiras. Que eu vou fazer uma carreira ponto todo fechado. E depois, um biquinho, simplesinho. Mas, aí, esses foram as minhas bases. Que eu fiz do desafio lá da Lucrando com as Sobras da Poli. Lucrando com as Sobras 2024 da Poli, tá? Então, a gente tinha feito as bases. E aqui foi o término que eu fiz, ó. Pouquinha coisa. Mas, eu fiquei bem feliz com o resultado. Oi, gente, Nilce Crochês. Vim, agora, apresentar pra vocês tudo que rendeu com aquelas bases e as linhas que a gente mostrou lá no canal da Poliana. Poli Artes Crochê, Rafaela Camargo. É o Lucrando com Sobras 2024. Vou tentar fazer o vídeo mais rápido possível, porque tem peças. Eu vou mostrar pra vocês. São jogos de cozinha, jogos de banheiro, tapetes avulsos. Vou ver se eu consigo fazer esse vídeo mais rápido. Gente, temos aqui, ó, dois jogos de cozinha. Que eu mostrei pra vocês as flores. Tem este, então, os de amarelo. Este, então, os de vermelho. Agora, eu vou tentar mostrar rapidinho pra vocês os jogos de banheiro que eu tava fazendo com os squares. Olha, tem o preto. Este azul. Gente, vou mostrar só assim mesmo. Não dá pra mostrar muito detalhado, não. Se vocês quiserem ver esse em tons de laranja, no meu canal do YouTube tem vlog de todos eles, tá? Esse em tons de roxo. Este em novos tons de amarelo. Olha. Ai, meu Deus. Desculpa mostrar assim, gente, mas é a pressa. Este azul é parzinho. Vou tentar. Vou tentar fechar agora com pouco tempo, que elas me deram um minuto. Mas, eu vou precisar de um pouquinho mais. Olha. Com o que sobrou, eu fiz esses tapete Ani. São pares, olha. É lá do canal da Dani Santos. Eu fiz vários, é... Várias adaptações dele, pra tentar chegar no que eu gostaria, porque eu trabalho com o fio 6. No meu canal também tem todos eles com todas as adaptações. Gente, Nilce Crochê de Marialva, Paraná, pra vocês. Tchau. 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 E consegui fazer esses panos de prato. Bem bonitinho, bem delicado, né? É... Eu só tinha esses panos de prato, então, eu finalizei todos os panos de prato que eu tinha aqui. Aí, consegui fazer um jogo de cozinha, né? Bem bonito. Só que, esse jogo de cozinha, eu tive que pegar barbantes novos, porque eles não iam dar pra fazer. Esse aqui é a sua última carreirinha aqui, ó. Então, eu também utilizei barbante novo e fiz parzinho, né? Consegui fazer esse parzinho aqui também, né? Este parzinho também. Aí, agora vem os avulsos, né? Os avulsos foram bem... Foram bem... Deve repartir das cores, né? Gostei bastante de como formou cada cor, cada modelinho. Gostei bastante. Ainda me sobrou algumas sobras, sabe? Eu ainda vou continuar fazendo pra finalizar e poder abrir barbantes novos, né? Foi muito bom participar dessa hashtag. Gostei muito e quero continuar participando. Então, gente, foi toda a minha produção, né? Pra mostrar pra vocês. Até a próxima!